Olá, meu amigo, tudo bem? Estou de volta com mais uma TV para podermos analisar aqui na nossa assistência. Portanto, essa televisão é da marca DVC e o seu modelo também está aí a passar no rodapé. O irônico é que essa TV está com o mesmo problema daquela TV que nós vimos aqui no nosso vídeo passado. Qual era a marca daquela TV? Qual era a marca daquela TV? Era a iSense, era a marca iSense, aquela TV de 65 polegadas que piscava e apagava. Agora eu vou ligar essa televisão, está no modo stand-by, está vermelho praticamente. Eu vou ligar a mesma, observe o que vai acontecer com ela. Ó, é justamente o que acontecia com aquela TV da marca iSense. E repare que ela voltou aqui para o modo stand-by, voltou para o vermelho. O sintoma é o mesmo, só que a causa é praticamente diferente. Então, com isso, quero te elucidar que na eletrônica pode apanhar vários aparelhos contendo a mesma manifestação de um erro, só que com causas totalmente diferentes. Agora, sem levar muito tempo, eu vou lhe mostrar o que está assolando essa televisão. Venha comigo. Conseguimos ver que essa TV funciona com uma placa única, ou simplesmente uma placa associada. Nessa placa, temos a placa-fonte e a placa de dados numa única placa PCB. Portanto, se formos já fazer um diagnóstico visual, repare o que eu encontrei aqui danificado. Consigo ver dois capacitores danificados aqui ao Junu. O primeiro capacitor é esse aqui de 16 volts por 470 microfarad. Esse capacitor armazena a tensão do áudio, pois bem perto aqui temos o circuito de áudio, que é o circuito do som. Mas não creio que o problema, ou que esse defeito que está acontecendo agora com essa TV, seja causado por esse capacitor. Embora que também teremos que substituir o mesmo, pois está danificado. O que está a causar esse problema do flash na tela, é esse outro capacitor aqui principal do sistema da iluminação, pois é o principal capacitor que reserva ou que conserva a tensão que vai para a backlight. Então aqui ao lado, por não ser visível aí, temos o circuito de PWM. Esse circuito consegue identificar o erro que está nesse capacitor e corta a alimentação que vai para o sistema de LEDs. Para esse tipo aqui de placa, ou para esse tipo aqui de modelo, para resolver esse problema, podemos trocar simplesmente o capacitor estufado. Diferente daquela TV que precisamos ali fazer uma pequena alteração ou uma pequena aplicação no circuito de PWM. É claro também que se tivesse como, poderíamos ter trocado o circuito de PWM naquela nossa aula lá passada. Mas circuitos de PWM levam um pouquinho mais de tempo para poder chegar até aqui na minha cidade, pois eu faço a compra via AliExpress. Então leva em média 45 a 50 dias para chegar. E aquela forma também de resolver tem sido bastante duradoura. TVs que consertamos lá 2019 e 2020 estão em funcionamento até data hoje. Exato. Voltando aqui para esse novo problema, aqui conseguimos ver claramente que esse capacitor está esgotado, está com vida útil praticamente no limite. E esse capacitor, deixa eu ver aqui a tensão, mas normalmente são capacitores de 200 volts ou de 160 volts. E a sua capacitância pode variar de 33 microfarad a 43 microfarad. Dessa forma, para não levar muito tempo, eu vou extrair esses dois componentes e vou voltar aqui com a placa tudo montado para podermos ver como é que ela vai se comportar. Até já. Muito bem. Já conclui aqui a substituição dos dois capacitores. Os dois capacitores estão aqui. E esse aqui é o capacitor de 16 por 470. Esse aqui é o capacitor de 200 por 33 microfarad. Portanto, aqui também colocamos os capacitores que têm as mesmas características. Dessa forma, já podemos fazer o teste da televisão e vermos como é que ela vai se comportar. Já conectada à rede elétrica, eu vou acionar o teclado de Power para ela poder ligar. Vamos lá aqui ver. Repare que a logomarca já ficou praticamente na tela e não apagou. Nesse caso, temos já o desenvolvimento da imagem. Repare que ela está praticamente em funcionamento. Então, só trocamos esses dois capacitores aqui que encontramos danificados e a televisão voltou a funcionar perfeitamente. Então, esse problema de ela piscar a tela não tem uma causa única. Então, são vários fatores que podem contribuir para um determinado problema na televisão. A eletrônica, na verdade, é assim. Não é sempre que o diagnóstico vai ser completo antes do técnico abrir a televisão e fazer o diagnóstico. Portanto, esse vídeo não era bastante longo. Era um vídeo bastante curto. Espero que tenha gostado dessa pequena reparação. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito no canal. Ativar aí o sininho das notificações e deixar ficar aí o seu like. Meu nome é João e falo a partir de Moçambique, aqui na capital, Maputo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.